Amores, vim aqui correndo responder mais três perguntas de seguidores Dois é sobre a máquina napolitano e um é sobre churros Então meus amores, se você já se interessou nesse vídeo que tá babado Você vem comigo Olá meus amores, sejam todos mais que bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal Desculpa gente, meus zoinhos, tá parecendo um zoinho de peixe morto É que com esse calor, eu não sei se foi queda de pressão, a comida não caiu bem Eu sei que eu tô tomando um monte de água, então sabe, tudo que eu queria agora era a minha cama Mas tá bom né, já que não dá pra ter a cama, vamos fazer vídeo mesmo Meus amores, a primeira pergunta, eu anotei tudo aqui Gente do céu, esse vídeo não pode passar porque senão meu celular não ganha Eu anotei aqui, amores, ok, olha, agressividade O seguidor pergunta assim, gente Vou ir deixando aqui, tá passando o link aqui, né, do que o seguidor perguntou E deixei um rascunho aqui, gente Então eu não vou ler exatamente o que tá escrito aqui Mais ou menos um rascunho Ele falou assim Diz que a máquina napolitana, italianinha, nossa eu tô agressiva A máquina italianinha, ela faz sorvete com gelinho, não fica tão cremoso Não, amor, não é verdade, isso eu posso dizer pra você, não tem nada a ver com a máquina napolitana Quando o sorvete sai tipaguado, meio gelinho, não sai tão cremoso Eu, assim, na minha opinião, já trabalhando dois anos já com a máquina Na minha opinião, tem tudo a ver com a marca A marca do sorvete Que eu trouxe aqui, a marca que eu uso O meu sorvete, amores, é super Já fiz vários vídeos aqui, faço shorts Ele é super cremoso, maravilhoso Até hoje, milhares de comentários aí Só um seguidor, que eu nem lembro quem foi Que falou que não gosta dessa marca, gente Um só, né Mas, né, Jesus não conseguiu agradar a todos Você acha que um sorvete Brincadeira Mas é isso, gente De milhares de comentários, só uma pessoa falou que não gosta dessa marca E como a seguidora perguntou também Que marca que você usa e recomenda Amores, vou deixar bem claro Assim, eu vou recomendar a marca que eu tô usando hoje Ah, tem outra marca? Não sei, amor Porque foi o fornecedor que me indicou essa marca E, tipo assim, eu amei ela Acho o sorvete maravilhoso Todo mundo gosta do sorvete Então, vou continuar com ela Não é cara e nem barata, gente Como eu já fiz vídeo também Falando preço e valores Eu uso essa marca aqui, ó, gente Ó, da Poleng Polente Ah, eu não sei dizer direito, né? Essa marca que eu uso Eles vêm esses pacotes aqui, ó Que assim, enquanto não abre Não precisa manter na geladeira Depois que abre, tem que manter na geladeira Gente, eu amo isso aqui O sorvete não fica parecendo aquele gelinho Fica super cremoso Tá bom, meus amores? Eu indico sim, né? Essa marca aqui Que é a que eu uso Pesada Amores, segunda pergunta Seguidor pergunta assim É sobre os churros Esse aqui É... Os churros, quando eu fritei, ficou cru Eu fiz um vídeo dizendo passo a passo Como fritar tudo Essa pessoa que trouxe esse comentário Foi nesse vídeo que ela falou assim Ah, não sei O meu deu errado Enfim, ficou cru Amores, eu vou falar agora Bem detalhado Da outra vez que eu fiz o vídeo Eu fiz explicando e fazendo, né? O que acontece por churros sair cru? Eu frito a maioria das vezes De três em três churros O fogo tem que estar 170 graus a 180 graus Só um momento Achei que era crente O fogo tem que estar 170 graus a 180 graus Pra três churros Não pode passar de 180 graus Porque senão ele vai fritar muito rápido E vai ficar cru por dentro E também, tipo assim Se você colocar ele no 150 graus Pra ir fritando os churros O churro vai ficar... Não fica legal Ele acaba sendo... Murchando Fica estranho Então o ideal é três churros Você deixa o óleo esquentar Quando tá no 170 graus Você coloca os três churros E fica ali Olhando fogo Termômetro Eu tenho termômetro o tempo todo Seis anos já mexendo com isso Eu trabalho sempre com termômetro Pra não ter perigo dos churros Fritar Fritar muito por fora E cru por dentro Que é o caso da seguidora aí Então tem tudo muito a ver com isso Gente Com a temperatura Também tem a ver com a massa Igual eu tenho aí Vídeo mostrando, né? Que é um quilo de trigo Tudo a receita certinha Mas se de repente Você colocar um pouquinho mais de água E a massa ficar meia mole Os churros Ele vai também fritar muito por fora E por dentro Ele vai ficar meio que encruado, né? Porque daí tipo Você se perdeu na massa Tá bom, meu amor? E é isso Mas tenta primeiro Ir pela temperatura Tem outra coisa também A panela A panela minha Como que fala? Espessura É dessa grossurinha aqui, ó Uma panela grossa Tem que ser panela grossa Pra gente mexer com esse tipo de fritura, né? Se a sua panela for fina Também pode ser isso Tá bom, meu amor? Fica a dica aí Qualquer coisa pode mandar Que nós estamos aqui pra ajudar Tá bom? A outra pergunta Seguidor pergunta assim O meu sorvete das cubas Tá ficando mole Amor, já aconteceu comigo Tá bom? E o que acontece? Existe duas cubas aqui Como eu já falei pra você, né? Que é a baunilha e chocolate E a minha cuba de chocolate Onde eu ponhava chocolate Não tem assim a cuba Ah, que põe chocolate Que põe baunilha Não, você põe onde você quiser a calda aqui, né? Tem duas cuba e você põe onde você quiser O baunilha e chocolate onde você quiser Só que assim, a gente é muito, pelo menos eu sou assim, né? Eu ponhava só baunilha aqui e chocolate aqui Baunilha aqui e chocolate aqui E do nada assim, começou o chocolate ficar meio mole Igual tá acontecendo com essa seguidora E daí o que aconteceu? Aí, putz, eu não sabia o que fazer Aí, putz, foi até o mozão que falou isso Ele falou assim, por que você não troca de cuba? Eu falei, será? E deu certo Aí, tipo assim, eu ponhava sempre chocolate aqui desse lado E baunilha desse Aí eu troquei Porque o baunilha saía bem duro Bem duro E o chocolate bem mole E eu troquei E deu certo, gente, sabe? Baunilha tá saindo Uma consistência ótima E o chocolate também Mas seguidora, eu vou dizer pra você Faz primeiro essa troca Se de repente você sempre colocou um sabor Sempre numa cuba E o outro sabor na outra cuba Tenta trocar agora as de cuba Se continuar amolecendo Você deixa aí no comentário Que não adiantou que eu vou trazer um novo vídeo Porque tá vendo aqui, ó Essa aqui é a minha máquina apolitana, ó A gente tira isso aqui Eu aprendi a mexer nela toda A gente tira isso aqui, ó E aqui dentro tem um lugar onde você tem que mexer, né? Tipo assim, quando entra o tempo de frio Você tem que mexer nela Quando entra no calor Você tem que mexer nela Igual agora eu já mexi nela aqui, né? Eu aumento Como que fala? É a temperatura dela, né? Porque no calor Sai muito sorvete Então eu tenho que aumentar A temperatura dela Eu aprendi a fazer isso E aí o que acontece? Se de repente não adiantar Você fazendo essa troca de cuba Essa troca de calda para cuba Eu vou fazer um vídeo Bem certinho Mostrando como mexe Na temperatura dela Que eu acredito Que muita gente não sabe E como eu aprendi Deu super certo Agora quando eu vejo Que o sorvete tá muito mole Eu vou e mexo na temperatura dela Eu abro aqui E mexo Daí eu faço um vídeo Bem bonitinho, né? Eu entro mais cedo no container Que tem menos movimento Põe o celular E faço um vídeo Mostrando certinho O seguidor Para todos os seguidores aí, né gente? Porque às vezes você não sabe dessa coisa E você acha que tá com problema Sua máquina Você vai lá e chama o profissional Ele já cobra uma grana sua Sena que a gente não pode estar mexendo E é isso, meus amores Espero que vocês tenham amado Esse vídeo de coração Trilhões E beijo e fica aí Porque tá vindo muito, muito, muito vídeo Acabei cuspindo, né? Cansada, gente Tô fazendo mal o calor em você Fala pra mim que cidade você mora Se você tá gostando dos vídeos Se tá calor aí, viu? Seus comentários valem muito, gente Vocês não sabem como vale o comentário aqui Porque o YouTube entende que nós estamos interagindo Daí ele faz esse pano de mil vídeos, né? E é isso que nós queremos Beijos Tchau, tchau, tchau